legal versão do outro lado do disco de rock review michael jackson lembrando que esse aqui é um promo copy essa pressagem é raríssima e não aparece toda hora ok nome da versão é reno 12 vocal mix é um extend muito legal aí de rock review que não tem em outro disco só tem disponível nesse disco que eu estou mostrando aqui pra vocês ok acessa lá www.douzintesbrasil.com e completa sua coleção e aí 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 e aí